O amor é a pior maldição Que poderia existir Esse seu presente Um ano de noivado E agora o nosso Amor está selado Estava prometido quando a gente crescer Vamos nos casar Mas na minha frente eu vi você morrer Como juntos iremos ficar E nos sonhos geram monstros tão ruins Desculpa Não cheguem perto de mim Desde aquele dia comigo anda Não toque a manhota Não vai se machucar Eu já tentei Não feri ninguém Mas é limites que eu poderia salvar E pra isso basta aprender a controlar É que você só me responder Quando você me questionou É por isso que eu vou Muitos sonhos só causam dor Mas essa história não distorça Não foi você quem me amaldiçoou Me empreste sua força Meu amor Eu sei que eu te amo O amor é o amor é o amor de Deus Eu me amareço E a voz do Galvão Te levar de mim E eu tô Fique comigo Até o fim Não posso liberola Mas tem algo Mas tem algo em rica tchau Que minha fúria encendeia Eu odeio o senhor E tão rica tchau Que eu odeio Eu acho que você não tem noção Que a minha rainha Pode fazer qualquer coisa Todos Ouçam Morra Meu amor Eu sei que eu te amo Eu sou eu O amor é o pior É o pior E a voz do Galvão Te levar lá de mim E outra Fique comigo Até o fim O nosso amor Nunca que a barata E a sua rainha Lágrimas Que caem Vão me mostrando que essa será nossa última vez Eu ainda não me perdoei Eu ainda não me perdoei Valeu cada tempo contigo a mais Tudo o que eu te causei Acho Que amamos demais